Uma assinatura eletrônica simbólica inaugura um novo tempo no Conselho Regional de Mato Grosso. Muito obrigado mais uma vez ao PRODER, ao Conselho Federal, ao Wagner. Sem isso, nós não poderíamos estar aqui com nossos conselheiros, nossas conselheiras, marcando uma história de mudança nas profissões do Brasil. O C.R.A. conta agora com o Sistema Integrado de Fiscalização e Autoatendimento, inaugurado no início de agosto. Mato Grosso é o primeiro regional a adotar o sistema durante a atual gestão do presidente Wagner Siqueira. Nós estamos trabalhando com o que há de mais moderno em termos de sistemas integrados de informação e utilização de tecnologia em que todos os conceitos de coberço eletrônico estão aplicados efetivamente na administração pública, num conselho profissional. Além do Cifa, o regional conta agora com uma importante ferramenta de busca inteligente, o Big Data. A partir da CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, será possível registrar mais empresas no C.R.A. de Mato Grosso, o que significa mais empregos para os profissionais de administração. Além da alta tecnologia, o C.R.A. de Mato Grosso também inova no quesito sustentabilidade. Em funcionamento há dois meses em caráter experimental, a usina de energia solar foi oficialmente inaugurada. É inovador. Nós somos o primeiro conselho de todas as profissões a gerar a própria energia. Então eu acho que isso vai contaminar, não só aqui em Mato Grosso, mas aqui em Brasil. A implantação do Cifa nos Estados faz parte de um projeto do C.R.A. para promover a integração do sistema C.R.A. por meio de ferramentas de tecnologias online. O próximo Estado a adotar o Cifa será o Maranhão. Nós estamos com uma expectativa muito grande. Então esse sistema efetivamente é algo que pode mudar inclusive a nossa lógica de fiscalização. com a INCOM Business We Plot That's the We Will We Obrigado.